Eu ia sair de mim, eu não quero ver o meu filho, eu não vou precisar de nada, eu não quero ver o meu filho. Noite violenta em Tangara da Serra. A guarnição da polícia militar foi acionada nesta terça-feira para uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma região de mata do bairro Jardim Vitória. Chegando no local, rapidamente o corpo de um jovem foi encontrado baleado. Recebemos uma informação via 190 de possível disparo de arma de fogo na região de mata. Aí como as guarnições já estavam em rondas, deslocamos para o local aqui. Ao fazer o adentramento na região de mata, já uns 100 metros para dentro, já conseguimos visualizar o corpo. E aí já foi constatado que possivelmente estava em óbito. E aí fizemos o acionamento do SAMU, que ele ainda estava bem quente e aí poderia ainda ter como salvar o meio. Mas aí o doutor esteve no local do SAMU e confirmou o óbito. Nós fomos acionados por um PRAF, um experimento por arma de fogo. Ao chegar ao local, um paciente jovem, ainda sem identificação, já em óbito, infelizmente, com disparo na região do crânio. Nesse caso, o SAMU vem e verifica se a vítima está realmente em óbito. Se houvesse algum sinal de vida, faria o procedimento adequado. Infelizmente, já se encontra em óbito cada OML definir a causa morta. A vítima foi identificada como Derville Washington, de aproximadamente 16 anos de idade. Segundo o sargento Admilson, o jovem já seria conhecido por outras passagens criminais. Possivelmente, o crime teria sido motivado por um acerto de contas. Foi uma situação de, provavelmente, divergência entre, vamos dizer, parceiros deles. A gente já fez um levantamento preliminar. Eles já eram conhecidos das guarnições, já tinham um hábito meio fora do comum aqui na cidade. Infelizmente, é um jovem que perde a vida. A gente sente em falar isso, mas, infelizmente, as escolhas deles levaram a essa situação. A perícia oficial de identificação técnica, a Politec, também esteve no local para examinar a cena do crime. Informações iniciais dão conta de que quatro tiros atingiram a região da cabeça da vítima. Mas somente o laudo irá confirmar. Ainda não há pistas sobre possíveis suspeitos. Agora, a investigação fica a cargo da Polícia Judiciária Civil do município de Tangara da Serra.